Fala meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e hoje o vídeo é diferente. Vim mostrar para vocês o que eu andei aprontando aí durante essas semanas que passaram, o que eu andei fazendo para minha pronta entrega e essas peças que eu vou mostrar hoje aqui, todas tem vídeo aula, menos esse jogo de cozinha, tá? Mas ele é bem facinho também e tá tudo na pronta entrega, tá? Inclusive se você está assistindo esse vídeo e gostar de algum desses trabalhos e quiser comprar ele, é só você ficar ligado aqui no vídeo que eu vou deixar passando aqui para vocês o meu contato para você adquirir, tá? E receber aí na sua casa. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar todas as minhas prontas entregas com valor mega promocional para vender rapidinho, tá bom? Então bora para o vídeo. Pessoal, eu tenho feito algumas prontas entregas, tá? No meu tempo livre, devagarzinho, como vocês sabem eu estou gestante, né? Estou de 13 semanas e tô de repouso meio que absoluto, mas eu tô conseguindo produzir deitada, né gente? Então hoje eu tenho na minha pronta entrega um jogo de cozinha bem lindo no degradê, tá? Se por acaso quem quiser comprar ele, quiser que eu coloque flores de aplicação, eu vou mostrar tudo em detalhes, tem um parzinho e um joguinho de banheiro. Todos esses trabalhos foram feitos com os produtos da Eco Brasil Qualidade da Soberano, tá certo? Vou deixar o contato da fábrica aqui na descrição, como também o contato da loja Rose Arte, onde eu adquiro os meus materiais, tá certo? Então bora lá ver tudinho certinho. Vou começar a mostrar esse parzinho aqui, que eu tenho feito bastante, tinha bastante marrom aqui em casa, então eu fiz esse parzinho, deixa eu ver se eu tirei do zoom. Olha que lindinho, olha que lindinho, gente! Esse parzinho aqui, deixa eu ver aqui como é que eu vou botar a trena pra vocês acompanhar, tá? Esse aqui, ó, ele mede daqui até aqui 74 centímetros de comprimento cada tapetinho, cada tapetinho, é o modelo Mari, e de largura, ó, 55, tá? Eu fiz ele na cor castanho da Eco Brasil e na cor marrom café. Esse parzinho aqui, ele entrou com valor promocional, tá? Então eu fiz bastante e acabou que esse aqui ficou aqui na pronta entrega, tá? O parzinho eu vendo a 60 reais, então se você tá vendo aí esse vídeo e gosta de comprar crochê na pronta entrega e quer adquirir, esse parzinho é só você me chamar nesse Whats que tá passando na sua tela novamente, tá? Aí a gente faz a cotação do frete. Então o parzinho o mar é 60 reais o par, tá? Todo no fio 6 e o frete, gente, eu envio por correio e pela transportadora também, tá? Ainda vai um brinde surpresa. Fiz também, já deixei aqui prontinho pra enviar pra compradora um jogo de banheiro maravilha no tom de azul royal com o fio cru, tá? Fiz o tapetinho, olha que fofura que tá esse tapete, eu gostei bastante. Esse tapete aqui, ele mede, gente, 73 de comprimento por 47 de largura, tá? É o tapete maravilha. Eu fiz o tapetinho, fiz a tampa do vaso, olha que bonitinha, combinandinho, e fiz também o pé do vaso. O pé do vaso é bem grande, tem todos os detalhes, olha que detalhe lindo, olha, todinho em ponto picô. São peças grandes, tá, gente? São peças bem grandes. Esse jogo aqui eu coloquei ele no valor promocional, o jogo de banheiro maravilha, 100 aplicações no valor de 100 reais na pronta entrega, tá? Se você tá vendo esse vídeo e gostou desse jogo de banheiro, já corre pro Whats, me chama lá pra gente estar te enviando segunda-feira cedinho pra você esse jogo, tá? Então, esse jogo de banheiro a 100 reais na minha pronta entrega, tá? E também eu tenho aqui um jogo de cozinha, gente, esse jogo de cozinha está maravilhoso. Esse jogo de cozinha aqui, eu fiz ele na cor cru, castanho, marrom café com bico de acabamento também no fio cru, tá? Essa daqui é a passadeira, ela é bem grandona, tá? Então, depois eu vou mostrar ela por último, ela tem 1,35m por 52, tá? E os tapetes, gente, menor, frente fogão e o frente geladeira, eles são enormes, tá? Ele é um modelo bem básico, porém muito lindo. Se a compradora quiser agregar mais valor, por colocar umas flores de aplicação aqui também, dá pra gente estar colocando, olha que lindo. Esse tapete mede 85 por 52, tá? Os dois menores, tá? Olha que coisa mais linda. E esse jogo de cozinha também tá na minha pronta entrega, com valor promocional. São dois tapetes, ó, dois tapetes bem bonitos, tá? E a passadeira. Esse kit aqui, gente, incompleto, eles pesam quase, dois quilos, tá? Só esse kit de cozinha. A passadeira, gente, é uma monstra de grande. Olha, ela tem 1,35m que nem cabe quase aqui na minha bancada pra me mostrar ela por inteiro pra vocês. Olha que bonito. Esse jogo de cozinha completo aqui, ele tá à venda no valor promocional de 180 reais, tá? E lembrando, tá, gente? Eu aceito cartão mesmo à distância. Eu envio o link de pagamento pra você que quer comprar, né? E segunda-feira eu já envio pra você as peças, tá? Então, essas são as pecinhas que ficaram da minha pronta entrega, tá? Quem tiver assistindo o vídeo que quiser adquirir, ó, tem o jogo de cozinha, tem o jogo de banheiro a 100 reais e tem um parzinho Mari. Quem ama marrom aí, hoje é uma boa pedida, tá? Eu quase não trago, assim, pronta entrega pra vocês, porque tudo que eu faço eu já vendo. Mas esses três aqui ficaram aqui essa semana, então eu resolvi trazer e mostrar pra vocês aqui do canal, né? Que tem muita gente que gosta dos trabalhos da gente, mas gosta de já comprar feito, né? Não esperar ainda fazer. Então, se esse é seu caso, tá aí três peças, três tipos de peças que vocês podem estar comprando e com valor promocional, que é o melhor ainda, tá? O meu contato, gente, pra quem não sabe ver na descrição, é esse que você tá vendo aqui na sua tela, tá? É só tirar um print, digita igualzinho tá ali o número e me chama no WhatsApp pra você adquirir um desses trabalhos e estar me ajudando aqui a continuar as minhas produções, tá bom? Vou ficando por aqui agradecendo a presença de todas vocês. Que Deus, em sua infinita bondade, se faça presente na vida de cada uma. Protegendo, abençoando e guardando todas vocês, tá bom? Grande beijo. Me contem aqui qual dos três que vocês gostaram mais. E quem tiver interesse em adquirir, é só chamar nesse telefone aqui, tá bom? Grande beijo no coração de cada uma e até o nosso próximo vídeo. Tchau.